Um jogo divertido, viciante, que vai te trazer horas de entretenimento Pois é, estou falando desse jogo aqui do Roblox É um jogo onde você realiza um parkour de bike Seja muito bem-vindo galera, Franco Doido aqui, trazendo mais um vídeo para o canal E como eu disse para vocês, é um jogo de parkour onde eu tenho que realizar com uma BMX Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal E vamos aqui, detonar mais um circuito Começando aqui o circuito galera E já digo para vocês, esse jogo aqui tem outros mapas também Então, se esse vídeo aqui atingir uma meta de 50 likes Eu trago outro mapa para vocês, beleza? Fica combinado assim Ó, tenho que pegar aqui esses checkpoints É um parkour de bike legal, testei o jogo aqui, achei divertido Para quem joga Tower of Hell, vai passar isso aqui sem nenhuma dificuldade Ó, vai que vai de boa E estou passando a galera aqui Eu não paro muito para pensar não, eu simplesmente vou e... Seja o que Deus quiser A paz que eu caia agora Então galera, já deixa aquele seu like para dar uma força aqui para o canal Frango Doido Beleza, vai estar ajudando assim, grandemente Se puder ser membro então, Frango Doido estará eternamente agradecido E desejar obrigado a todos os membros do canal Frango Doido Meus mais sinceros agradecimentos Quase que eu caio agora Quase, por pouco Ah, não paro não, eu vou Só paro quando eu rio, infelizmente não tiver outra alternativa Caso contrário Tá, lasquei, caí Faz parte, reinicio daqui As vezes tem que ir mais devagar Chega nesse ponto aqui, infelizmente não tem muito o que fazer Creio eu né Não me aprofundei muito nesse game aqui ainda não Eu achei divertido, gostei, vou jogá-lo mais Epa, aquele ali volta Tem que ficar ligeiro, tem que prestar atenção Ah, não sou de ficar pulando em todos Se eu vejo que tenho possibilidade de avançar mais a frente eu vou direto Ah, me lasquei agora E aproveitando também galera, eu vim fazer um convite pra vocês Vim fazer parte do Discord do canal Frango Doido Lá você pode deixar sugestão de vídeos Embora que aqui também Se você tem algum vídeo, algum jogo pra recomendar aqui pro Frango Doido Deixa aí nos comentários E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto